Vai lá, tu pode curtir com quem tu quiser, não tô nem aí Não vou me importar com quem só me fez sofrer Eu me amo, tu só me enganou Vê se eu te dizer, nós dois acabou Eu não vou mais lutar Não dá mais, vai, vai pra você Eu não vou mais lutar Não dá mais, vai, vai pra você É o Jorginho falando de amor